Olá, interrompemos nossa programação para ir ao vivo ao Ministério da Educação. Será concedida a entrevista coletiva sobre o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Vamos acompanhar. Achei importante que o MEC pudesse convidar a imprensa de uma forma mais geral para que a gente pudesse apresentar algumas informações a respeito de mudanças no âmbito do FIES. Nós assumimos a pasta da educação há cerca de 60 dias, pouco mais de 60 dias, e ao assumirmos o MEC, nos deparamos com um quadro, do ponto de vista orçamentário, bastante crítico. Tanto é que a gente tinha um contexto de corte que tinha sido decidido pelo governo anterior da ordem de 6,4 bilhões de reais. Esse foi o corte determinado e decidido pelo governo da presidente Dilma e a equipe econômica que acompanhava a presidente Dilma, e que, logo no início da nossa gestão à frente do Ministério da Educação, nós levamos ao conhecimento do presidente Temer a necessidade de uma revisão dos cortes decididos sobre a pasta da educação. E de que, se houvesse a manutenção daquele quadro, efetivamente nós comprometeríamos todos os importantes projetos e programas do Ministério da Educação, alguns projetos e programas com orçamento zerado. E a perspectiva para este ano de 2016, em curso, seria, no que toca ao FIES, que nós não poderíamos renovar os contratos existentes, que precisam de renovação anual e ofertaríamos zero do ponto de vista de novos contratos de financiamento dentro do programa FIES. Então, o quadro era realmente bastante grave, o que ensejava um esforço de governo no sentido de que buscássemos soluções para essa questão orçamentária. O presidente Temer decidiu repor o orçamento do MEC e disponibilizar R$ 4,7 bilhões, do que tinha sido contingenciado do total de R$ 6,4 bilhões, o que possibilitou ao MEC a retomada de várias iniciativas, de vários projetos. Algumas das iniciativas foram anunciadas publicamente, como pagamento de R$ 700 milhões de passivos no FNDE, por exemplo, e, mais recentemente, a decisão do presidente, que foi anunciada há poucas semanas, de ofertar um adicional de 75 mil novas vagas de financiamentos via FIES para atender estudantes carentes e que tenham enquadramento na renda, junto às instituições privadas de ensino superior no nosso país. Ocorre que, mesmo diante da decisão do presidente de repor o orçamento do MEC em R$ 4,7 bilhões, ou seja, descontingenciar aquilo que tinha sido contingenciado em cerca de R$ 6,4 bilhões, não era suficiente para que a gente pudesse levar adiante o FIES com um programa de financiamento educacional ao longo do exercício de 2016. Há necessidade de orçamento, porque aquilo de respeito ao orçamento contingenciado, mas mesmo o orçamento disponível no MEC, ele era um orçamento que não poderia dar suporte às necessidades de rolagem e renovação dos contratos antigos, num total de R$ 1,5 milhão para o início desse segundo semestre de 2016, e tampouco para suprir a necessidade orçamentária de R$ 75 mil novos contratos de responsabilidade do atual governo do presidente interino, Michel Temer. Assim, nós tínhamos a necessidade de suplementar o orçamento do MEC num valor total de R$ 700 milhões. Esse crédito suplementar foi solicitado, inclusive, ao Congresso Nacional, num quadro de grave crise política e de dificuldades até no funcionamento do próprio Poder Legislativo Federal, que arregou, a partir dessa semana, com a eleição do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deputado Rodrigo Maia, eu creio que as coisas no Parlamento ficarão muito mais estáveis e abertas ao processo legislativo mais normal, mas, mesmo assim, o funcionamento do Congresso, que é a casa que compete votar suplementação orçamentária, está realmente bastante comprometido do ponto de vista de agenda no Legislativo. E aí, apesar do presidente ter enviado pedido de suplementação orçamentária, se, porventura, a gente não tivéssemos a votação por parte do Parlamento, nós não teríamos condições de renovar os contratos antigos e garantir os 75 mil novos contratos que foram anunciados recentemente pelo presidente Michel Temer, como eu já disse. Diante desse quadro, a equipe do MEC foi mobilizada, nós nos reunimos com o FNDE, que é o órgão executor da política do FIES, da administração indireta do Ministério da Educação, aqui o doutor Antônio Corrêa Neto, que é diretor de gestão de fundos do FNDE, e o próprio presidente Gastão, que não está em Brasília no dia de hoje. Tivemos também que demandar a assessoria da área jurídica do Ministério da Educação, a partir do consultor jurídico do Ministério, que é o doutor Emmanuel Santos, que é, inclusive, membro da AGU, da Advogacia Geral da União, para que a gente pudesse encontrar uma solução. E essa solução passava por uma articulação com outros ministérios, principalmente o Ministério do Planejamento e o Ministério da Fazenda. Tivemos reuniões com o doutor Eduardo Guardia, que é o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, representando o ministro Meirelles, e o ministro Diogo, ministro do Planejamento, junto com a equipe dos bancos envolvidos, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. A partir dessas discussões, bastante intensas, ao longo desses últimos dias, nós decidimos modificar a legislação que suporta, que dá suporte ao FIES, através de uma medida provisória que nós levamos ontem ao presidente Temer, e que ele assinou, e que está publicada no Diário Oficial de hoje, a medida provisória 741, que altera um parágrafo sexto, terceiro, melhor dizendo, terceiro, da legislação do FIES, e que introduz uma mudança substancial. Todas as taxas administrativas para que o FIES pudesse ser gerido, gerenciado pelo Banco do Brasil e Caixa, não são taxas bancárias e de empréstimo, são taxas de gestão, taxas administrativas, eram bancadas pelo Tesouro Nacional através do FNDE, ou seja, quem bancava o custeio administrativo da gestão administrativa dos contratos do FIES pelo Banco do Brasil e pela Caixa, era o Tesouro Nacional via FNDE, até então pela legislação vigente até o dia de hoje. Com a medida provisória que foi apresentada ao presidente Temer, no final da tarde de ontem, pela minha pessoa, com o aval do ministro da Fazenda Henrique Meirelles e com o aval do ministro do Planejamento Dr. Diogo, nós modificamos o parágrafo terceiro e fizemos com que houvesse uma modificação nessa lógica. E agora a responsabilidade da contratação administrativa do Banco do Brasil e Caixa Econômica será compartilhada e arcada pelas instituições privadas de ensino no mesmo patamar incidente que era bancado pelo Tesouro Nacional via FNDE, que é um patamar de 2% sobre o valor dos encargos contratuais totais pagos pelo FNDE. Então, esses dois pontos percentuais serão agora arcados não mais pelo Tesouro Nacional e sim pelas faculdades e universidades privadas. Elas foram comunicadas dessa medida no dia de ontem. Evidentemente que um adicional de custos nem sempre é bem recebido, quase sempre não é uma coisa muito feliz para se anunciar, mas nós colocamos essa decisão como uma decisão que preservava a sustentabilidade e a visão de médio e longo prazo para o FIES, que é um projeto de sucesso absolutamente vital no funcionamento dessas instituições, faculdades e universidades privadas e, ao mesmo tempo, para os estudantes que são justamente os beneficiários diretos do programa FIES. Eu quero dizer, inclusive, que nós já inauguramos um processo de discussão envolvendo as instituições privadas de ensino, que passará, esse processo nos levará a uma revisão completa e profunda e sustentável do FIES, com um novo FIES a ser lançado. Esse novo FIES demandará um processo de discussão de seis a oito meses, ou seja, no ano de 2017, possivelmente, nós entregaremos ao presidente Temer, se porventura confirmada a sua manutenção pelo Senado da República, esse novo FIES, que ampliará, inclusive, a oferta de financiamento para a população estudantil que queira ingressar na universidade e que precise do suporte por parte de programas de financiamento como FIES. Essa discussão se dará envolvendo instituições privadas de ensino, evidentemente, como parte do processo, bancos, Banco do Brasil Caixa, bancos privados, especialistas, economistas e acadêmicos que pesquisam essa área para que a gente possa ter um FIES turbo ampliado, reforçado e que possa significar uma importante contribuição naquilo que diz respeito ao atingimento das metas do PNE. A população estudantil em idade universitária no Brasil, 18 a 24 anos, tem um total de matrículas da ordem de 17% da população em idade universitária, o que é um percentual baixíssimo em se comparando com outros países, inclusive, da própria América Latina. A meta do PNE é de que nós atinjamos 33% para que essa meta seja cumprida até 2024, a necessidade da expansão da rede federal de ensino superior, as universidades federais, a colaboração e atuação das universidades estaduais e municipais e também, evidentemente, diria que é indispensável, é fundamental que as instituições privadas de ensino possam atuar. Então, como notícia adicional, eu quero dizer aos presentes que nós estamos já construindo esse novo FIES, FIES turbo, um FIES ampliado para mais vagas, mais sustentável, ou sustentável de fato, no médio e longo prazo, e que nós, em seis a oito meses, apresentaremos com a colaboração dos bancos e das instituições privadas de ensino. E fora isso, como uma notícia adicional, nós estamos estudando também a ampliação de oferta de vagas no âmbito do ProUni. O ProUni, diferentemente do FIES, é um programa de bolsas, bolsas parciais de 50% e bolsas integrais, que são viabilizadas pela redução da carga tributária incidente sobre as instituições privadas de ensino superior. Esse ProUni, hoje, rodando, oferta vagas, inclusive tivemos mais vagas para o segundo semestre de 2016 do que o segundo semestre de 2015, neste ano, portanto, e nós queremos modificar a regulação com relação ao uso das vagas do ProUni, utilizando vagas remanescentes que estão disponíveis e que até então não são utilizadas, tendo em vista o critério regulatório utilizado até esse instante, o que significará, em termos objetivos, que nós teremos mais ofertas de vagas de bolsas integrais e bolsas parciais pelo ProUni com a redefinição do critério de ocupação das vagas remanescentes. Eu não posso fixar, nesse instante, o quantitativo, que tudo dependerá dessa nova regulamentação que terá como lógica e objetivo central ampliação de vagas para o ProUni, reduzindo a carga tributária das entidades privadas de ensino, que já se utilizam do programa para ofertar bolsas integrais e parciais para milhares de estudantes carentes, pobres e que precisam de apoio do Estado brasileiro. Então, em termos gerais, eu não sei se ficaram claras as posições e os esclarecimentos. O que eu queria dizer é que as mudanças foram possibilitadas pela mudança na lei do FIES, viabilizada a partir da medida provisória 741, editada e publicada no Diário Oficial de hoje, assinada pelo presidente Michel Temer, com aval do ministro Meirelles, do ministro Diogo, e com o nosso aval e a nossa coordenação, já que é a nossa responsabilidade assumirmos a política de inclusão na área da educação. E o FIES é um programa importantíssimo nessa direção. Estão asseguradas as vagas, 75 mil vagas que foram anunciadas pelo presidente Temer. No dia de hoje, eu quero, inclusive, conclamar os estudantes do Brasil que estão inscritos, que possam procurar as agências bancárias da Caixa e do Banco do Brasil. Tenham tranquilidade que o prazo vai até o dia... De 15 até o dia 21. São cinco dias úteis. 15 até o dia 21. Então, não precisa ter pressa para o dia de hoje. Pode ser segunda, terça, próxima semana, até o dia 21. Então, tenham tranquilidade. Aqueles que foram selecionados e que estarão... Os seus nomes respectivos no site do Ministério. E poderão acompanhar com absoluta tranquilidade. Nós lutamos muito para que o programa fosse preservado e mantido as vagas que foram ofertadas a partir da decisão do presidente Michel Temer. Então, estou à disposição dos senhores e senhoras para as perguntas. Por favor. Eu só queria que identificasse nome e veículo e fizesse a pergunta, por favor. Bom dia, ministro. Eduardo Rodrigues, da Agência Estado e do Jornal Estado de São Paulo. O senhor falou em um crédito suplementar de 700 milhões que foi solicitado ao Congresso e que não houve tempo para ser votado. Esse é o impacto dessa medida para esse ano? É exatamente 700 milhões? E qual o impacto para os anos seguintes? E também se com essa mudança de... O pagamento passar a ser feito pelas instituições, se isso abre novas vagas nos próximos anos também dentro do programa? Pergunta importante. Eu acho que é um detalhe muito relevante que você indaga de respeito à questão da economia. E o que é que nós vamos fazer com esse recurso? A rigor, o custeio de uma medida como essa, ele era arcado pelo Tesouro Nacional e teria uma projeção de pelo menos algo como 400 milhões de reais para esse ano de 2016. E seria variável de acordo com a oferta de vagas que possam ser disponibilizadas ano fechado, 400 milhões de reais. Agora, se porventura as vagas ofertadas forem num número maior do que as vagas ofertadas deste ano, evidentemente que a economia será maior. Como nós queremos, em 2017, ofertarmos mais vagas para o FIES do que ofertamos neste ano, que foi o total de 220 mil vagas para 2016, nós queremos ampliar em mais de 220 mil vagas em 2017. Não está fechado ainda o orçamento, mas a gente pretende fazer com que mais de 220 mil vagas sejam garantidas para o FIES 2017, o que significa dizer que a economia será ou seria superior a 400 milhões de reais para o exercício do próximo ano. E isso vai traduzir que esses recursos poupados pelo Tesouro Nacional serão reinvestidos na disponibilização de vagas para o FIES e na educação básica. Em cerca de 400 milhões de reais. Bom dia, ministro. Bárbara Nascimento, do jornal O Globo. Complementando a pergunta do meu colega, o senhor disse que essa economia vai poder ser traduzida em recursos que serão reinvestidos na educação. Então, necessariamente, essa economia vai ficar dentro da educação? Ficará dentro da... Essa economia será, eu digo, acumulada ou preservada dentro da educação. E todo o recurso economizado será investido na educação superior, via mais vagas de FIES e ou educação básica. Só uma questão. O governo, dessa conversa que tiveram com as empresas, isso não significa necessariamente, por conta desse aumento de custo para as empresas, um aumento na mensalidade? Não, não. De forma alguma, foi um ponto importante que nós frisamos a necessidade de que fosse garantido a preservação do valor da mensalidade. Não há nenhuma disposição de repasse desse adicional de dois pontos percentuais para o preço das mensalidades. Até porque o Estado brasileiro, quando ele garante o FIES, ele já é um grande comprador, vamos assim dizer, ou garantidor de vagas nas universidades. Nós temos um desconto hoje da ordem de 5% e teríamos um adicional de dois pontos percentuais. O que é que eu disse no início da minha exposição? Eu queria aquilo deixar muito claro, porque nós chamamos a representação de três entidades que representam as faculdades e universidades privadas que atuam no nosso país. É que essa ação vai na direção vai na direção do fortalecimento do sistema FIES e preservação, a sustentabilidade do programa FIES. O FIES, como concebido anteriormente e hoje, no formato tradicional, ele não tem vida longa, ou não teria vida longa. Ele terá vida longa à medida que ele seja sustentável. E, para isso, a gente vai ter um processo de negociação e de discussão, para que a gente possa, inclusive, ampliar a oferta de financiamento para os próximos anos. E as faculdades e universidades privadas compreenderam claramente que o nosso propósito seria justamente esse. E uma postura do MEC, que eu quero, inclusive, garantir, não só com as instituições que representam, as associações que representam as faculdades e instituições privadas de ensino, será uma postura de diálogo permanente. A gente não comunica nada a ninguém, a nenhum segmento afetado por uma decisão do MEC, pela imprensa. A gente tem o cuidado sempre, envolvendo estudantes, envolvendo professores, envolvendo universidades públicas ou privadas, qualquer segmento da sociedade brasileira que esteja diretamente afetado por uma decisão do Ministério da Educação, terá sempre a garantia do diálogo prévio e de uma comunicação em primeira mão. Porque a gente não quer aqui tornar, vamos dizer, um espaço de decisão unilateral e de imposição de vontade. É evidente que ninguém fica 100% feliz com a decisão, mas sabe-se claramente que é uma medida adotada para a preservação do próprio programa e a representação das associações, essa representação teve claramente essa percepção. Olá, ministro. Boa tarde, Marcela Weines, da Reuters. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber se as faculdades se comprometeram a não fazer o repasse. É isso? Foi um pedido e elas já deram esse retorno? E também gostaria de saber se há a percepção de que o ambiente regulatório está ficando um pouco mais inseguro devido a tantas mudanças no FIES ao longo dos últimos anos, já que as ações das instituições de ensino reagiram mal hoje pela manhã. E, por último, em relação à colaboração com os bancos por um novo FIES, que o senhor pontuou que será turbinado, no que consiste exatamente essa colaboração? Eles estão ajudando em que sentido? Obrigada. Bom, começar pelo fim aí da sua pergunta. Ajudando no sentido de que um programa de financiamento envolve o setor financeiro, envolve as instituições que são beneficiárias pelo financiamento, envolve os estudantes que contratam o financiamento e pais, que muitas vezes honram o financiamento para os seus filhos, a academia que pesquisa programas de financiamento estudantil no Brasil e no mundo, e o que a gente quer é recolher experiências internacionais e a melhor compreensão do melhor formato possível para a sustentabilidade do programa. E é isso que nós estamos envolvidos. E como é que eu posso expressar? Estamos determinados a perseguir justamente um estado da arte de um programa de financiamento educacional que seja sustentável em termos de médio e longo prazo e que garanta a expansão, inclusive, do setor de educação superior no nosso país. Então, não tenha dúvida de que a nossa relação, ela será uma relação de estabilidade regulatória. Quando nós chamamos as faculdades através das associações e universidades privadas para uma conversa e um diálogo, é porque mudou a postura de relacionamento para um caráter de respeito com as interfaces da sociedade que estão diretamente afetadas pelo aspecto regulatório do Ministério da Educação. E é evidente que foi considerado e colocado claramente essa necessidade de preservação e manutenção dos preços de mensalidade dentro dos patamares atualmente existentes dentro da realidade do mercado de vagas nas universidades privadas de todo o país. Foi, inclusive, até considerado a hipótese, por exemplo, de que essa taxa de dois pontos percentuais pudesse ser honrada pelos alunos. E eu, de pronto, reagi e coloquei claramente que seria inaceitável que os estudantes pudessem arcar com o ônus dessa taxa de 2% sobre o valor do contrato de financiamento. A gente tem que garantir custos módicos e suportáveis do ponto de vista de bolso para estudantes da classe C, D e E, que são os principais beneficiários do programa FIES. Então, nenhum repasse e os estudantes não podem ser penalizados. E o aspecto regulatório que vocês terão no MEC e as instituições privadas, eu creio que poderão dar esse testemunho, serão aspectos muito sérios, transparentes. Nós pretendemos, inclusive, colocar em consulta pública novas modificações do FIES quando elas disserem respeito para uma mudança estruturadora mais importante, para que a sociedade possa opinar, pesquisadores, acadêmicos, às próprias instituições de ensino, para que tudo ocorra com absoluta transparência. Você falou aí da volatilidade no mercado de ações. Eu quero, inclusive, tranquilizar o mercado, no sentido de que a decisão do Ministério da Educação e do governo Michel Temer preserva o funcionamento do FIES. O que nós teríamos aqui como consequência da não decisão ou da decisão de uma medida diferente da que foi adotada seria justamente o colapso do sistema, a inviabilização das 75 mil vagas ofertadas e um milhão e meio de vagas que estarão sendo renovadas agora do dia 1º de agosto, inviabilizadas. Aí sim, aí vocês teriam uma consequência dramática sobre as instituições privadas de ensino e, pior, sobre os estudantes que estariam diretamente afetados negativamente por uma situação como essa. Então, nós salvamos o sistema, preservamos e garantimos, e eu quero aqui assegurar, que ele será ampliado e que nós teremos aí mais ofertas dentro dessa visão turbo do FIES Turbo 2017, se Deus quiser. Flávia, da TV Globo. Só não ficou claro para mim uma coisa, ministro. Essas 75 mil vagas para o próximo semestre e a manutenção, a renovação de um milhão e meio de vagas só vai ser possível por causa desses 400 milhões que vão ser economizados ou por conta do desconten... Desconten... Descontingenciamento. Isso. Bom, o descontingenciamento de 4 bilhões e 700 do corte total de 6,4 bilhões de reais não afetou diretamente o FIES, já que, a rigor, tratava-se de orçamento votado e que estava, vamos assim expressar, congelado. Estava congelado em 6,4 bi, 4,7 bi foram liberados pelo presidente Michel Temer depois de que nós levamos para ele essa visão de que era necessário para outros programas aqui do Ministério da Educação. Então, programas como o PAC, tocado pelo FNDE, programas outros como liberação de recursos para as universidades federais e instituições federais de ensino estavam afetados pelo contingenciamento de 6,4 bi. No caso do FIES, especificamente, o que nós tínhamos era uma pequena limitação de contingenciamento e outro comprometimento era decorrente da indisponibilidade orçamentária. Não tinha sequer recursos orçamentários no Orçamento Geral da União para 2016 que possibilitasse a que a gente pudesse pagar essa taxa que era bancada pelo Tesouro Nacional através do FNDE. E nós chegamos a enviar, inclusive o presidente Temer mandou para o Congresso um pedido de suplementação da ordem de um bilhão de reais, dos quais 700 milhões de reais era para o FNDE. Só que isso não foi votado. E nós tínhamos que buscar uma alternativa. E a alternativa que foi gerada foi retirar a responsabilidade da taxa do FNDE em 400 milhões de reais que seria necessidade para esse ano e pedir às instituições privadas de ensino que assumissem esse compromisso de pagamento dessa taxa diretamente para as instituições financeiras, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Será editada na segunda-feira uma portaria da SESU, que é a Secretaria de Ensino Superior aqui do Ministério da Educação, junto com o FNDE, regulando o pagamento dessa taxa bancária da instituição privada com o banco. Ou seja, o Estado brasileiro, no caso, MEC via FNDE, está livre dessa responsabilidade, ficará entre o ente privado, no caso, o banco, e a universidade ou faculdade de ensino superior, naturalmente. Ministro, Laura Tiso, da Rádio CBN, eu queria entender, só voltar num ponto, para ficar claro, vocês chegaram a solicitar esse crédito suplementar ao Congresso. Foi realmente solicitado, não é? Foi. E uma coisa... Ele só não foi votado, não é? Não foi votado. E uma coisa que eu queria entender é essa taxa atualmente ela é paga pelo Tesouro. E atualmente ela corresponde a que valor? São 400 milhões? Exatamente. Exatamente os 400 milhões. Tudo varia de acordo com o número de contratos ofertados. Se você tiver, sei lá... É o saldo devedor. É o saldo devedor. Essa taxa, ela era paga pelo FNDE, no contrato entre FNDE e Banco do Brasil, de acordo com contratos novos que forem disponibilizados. Esse ano a gente teve 220 mil contratos já realizados em processo de realização, de celebração, de contratação. E nós temos os contratos antigos num total de 1 milhão e meio que no dia 1º de agosto eles seriam renovados. Porque um contrato de financiamento é um contrato de longo prazo. Às vezes de 10 anos, 12 anos, 8 anos. E quando você renova, todo ano, você aumenta o saldo devedor e pagaria na renovação toda oportunidade, os dois pontos percentuais sob o valor do saldo devedor. Então, a rigor, você tem dois fatos geradores. Dois espaços de incidência dessa taxa que era arcada pelo FNDE. A renovação de contratos antigos e contratos novos afetados. Pela projeção desse ano, a gente vai economizar pelo menos algo em torno de 400 milhões de reais. No próximo ano, se nós ampliarmos as vagas para o FIES, que é a pretensão do Ministério da Educação, mas nós não fixamos ainda o orçamento para o próximo ano, aí nós teremos uma ampliação dessa economia que será arcada ou será arcado todo o custo de pagamento dessa taxa pelas instituições privadas de ensino superior do Brasil? Só dois últimos pontos, eu prometo. Ficou claro para você? Ficou. Esse foi fechado um compromisso das instituições privadas de ensino superior de não haver um aumento na mensalidade? Isso. Ou foi só um pedido que o Ministério fez? Lógico, um compromisso. E o total de contratos atualmente do FIES é quanto? Qual é esse total? É porque eu estou aqui um pouco confuso com esses 220 mil, esses 75 mil nomes? 2 milhões e 600 mil contratos. Incluindo antigos da Caixa Econômica, porque, a rigor, houve mudança no sistema de FIES. O FIES tem origem ainda no famoso crédito educativo. Então, depende do marco temporal que queira se utilizar e do formato do programa, do crédito educativo para o FIES, que é uma evolução do antigo crédito educativo. No total, 2 milhões e 600 mil contratos vigentes. O quê? Isso. Isso. 75 mil novas vagas ofertadas a partir de hoje. Ou sendo contratadas a partir de hoje. Oi, ministro. Marina Franceschini, da Globo News. Eu queria saber se dá para adiantar alguma coisa desse FIES 2017, turbinado? Porque se tem algum aspecto do programa atual que vocês já sabem que deve ser descartado? Ou, pelo contrário, algum aspecto que com certeza vai ser mantido? Já dá para adiantar alguma coisa desse FIES novo? Não, não dá para adiantar. Infelizmente, a gente está em discussão e a gente precisa amadurecer as ideias. Eu apenas quero garantir que ele será um programa ainda mais, eu diria, robusto e tecnicamente sustentável, viável em termos de médio e longo prazo. e que nós vamos buscar para que a gente possa ampliar a oferta de vagas dentro do programa FIES, inclusive, considerando até a hipótese de participação de bancos privados no incremento do financiamento. A gente sabe que, inclusive, já há, por parte de algumas instituições privadas de ensino, oferta de crédito próprio. E alguns bancos privados já ofertam também financiamento paralelo, se somando ao FIES. Então, a gente quer consolidar um programa de financiamento que preserve taxas baixas, como as atualmente praticadas, para que isso não signifique um maior ônus sobre o mutuário, o contratante do sistema de financiamento, e um modelo que preserve a sustentabilidade e amplia a oferta de financiamentos para os jovens do Brasil que precisam ter acesso a esse tipo de financiamento. Ministro, Natália da Folha de São Paulo, minha dúvida é a seguinte, vocês falaram que conversaram e comunicaram essa decisão para as instituições de ensino que, a princípio, elas não receberam muito bem. Houve esse combinado de que não vai aumentar a mensalidade, mas tem talvez algum outro impacto que vocês estão prevendo, talvez diminuir o número de instituições que aceitam o FIES? Tem algum outro ponto que essa medida, uma vez que aumenta os custos para as instituições, pode gerar? Bom, primeiro, eu queria deixar muito claro que, quando eu digo que não receberam muito bem, só para esclarecer, eu digo, o diálogo foi muito franco, foi muito direto, muito aberto, aliás, essa é a minha postura, os que me conhecem do Parlamento sabem que eu não uso de subterfúgio nem de desvio, a minha forma de expressão é sempre muito direta e isso ajuda a construir credibilidade nas relações profissionais. E eu tenho uma missão de Estado de responder pela pasta da educação e de preservar os interesses daqueles que precisam de acesso à educação no Brasil. e não é uma visão de que houve uma indisposição ou uma má vontade, muito pelo contrário, houve uma disposição proativa, até porque eu tratei com pessoas inteligentes e coloquei claramente qual era o ambiente, qual era o dilema existente, a gente não tinha simplesmente uma solução fácil à mesa e não é uma atitude tomada pelo Estado brasileiro a partir de um voluntarismo daqueles que estão no Ministério da Educação ou no Ministério do Planejamento da Fazenda. Ela preserva o funcionamento dessa decisão do próprio FIES, que interessa as instituições privadas e ensino também. Não creio, eu não vou responder pelas instituições privadas, que uma sequer das credenciadas vai querer sair do programa FIES, que é um programa que garante um número de vaga de vagas consideráveis anualmente e que contribui para a sustentabilidade econômica e financeira dessas instituições de ensino e que essa compreensão ficou muito clara. Quando eu falei de que havia sempre, naturalmente, uma reação nem sempre de alegria, é porque, quando você impõe um custo adicional, normalmente, qualquer cidadão ou qualquer instituição nem sempre ou quase sempre não tem aquela decisão como uma decisão positiva. Mas, dentro do contexto, explicando-se o contexto e dentro de um processo de preservação do FIES, funcionamento, garantia das 75 mil vagas, renovação dos um milhão e meio de contratos e a mesa de discussão do FIES Turbo 2017, que vai possibilitar a ampliação do número de vagas e preservação da sustentabilidade, eu diria que a compreensão foi plena, satisfatória e que eles reagiram positivamente à decisão tomada pelo governo do presidente Temer. Eu tenho só mais duas dúvidas. Só conferir o número desse FIES Turbo, seriam 220 mil novas vagas? Não, não, eu não falei em número de vagas. 220 mil novas vagas é o que nós vamos fechar em 2016. O que eu pretendo, o que nós pretendemos, melhor dizendo, é que em 2017 nós possamos ampliar o número de vagas a mais do que as vagas ofertadas para o ano de 2016. Ou seja, mais do que 220 mil. 220 mil será o PISO, nós teremos mais vagas em 2017. Só que eu não posso dar garantias, nem dizer qual será esse número, porque a gente está ainda reformatando o novo FIES para o próximo ano e nós vamos precisar de seis a oito meses até a conclusão de todos os estudos que, como eu disse, envolvem academia, técnicos, pesquisadores, FNDE, SESU, SERES, Mercado Financeiro, Banco do Brasil, Caixa, e eu quero a contribuição de todos, inclusive a sua. Se puder me ajudar, agradeço. Outra questão seria o seguinte, eu queria saber a avaliação do MEC sobre a fusão Croton e da Estácio e como é que isso pode impactar a qualidade do ensino. Tem uma questão que fica também, que se a decisão sobre a fusão deve ser apenas do CAD ou se o MEC também deve acompanhar o processo e eventualmente interferir, uma vez que é um ativo bem importante. Bom, eu já falei sobre esse assunto por diversas oportunidades. essa é uma decisão que, de acordo com a Constituição e com a legislação, não afeta, vamos assim, o poder regulatório do Ministério da Educação. Quem tem poder de avaliação sobre essa matéria é o CAD, que analisa os aspectos de concentração econômica. Então, eu me reservo a condição de cumprir a Constituição e a legislação que eu sou obrigado a responder por ela, que é regular aquilo que está no âmbito do Ministério da Educação. Ministro, Marcelo Aires da Reuters aqui novamente. Só uma dúvida técnica. Eu queria saber qual é o custo do FIES para o Tesouro, para eu ter noção da representatividade desses 400 milhões com os quais o Tesouro deixará de arcar. Obrigada. A carteira total do FIES é de 19 bi, 18 bi, 18 ponto quanto? 18,6. 18,6. Essa é a carteira global do FIES, porque financiamentos concedidos que estão em aberto, sendo pagos, amortizados ao longo do ano e mais novos que são agregados ano a ano. Agora, o orçamento para novas vagas para esse ano é da ordem de quanto? Está em torno dos 500 milhões para 75 mil do segundo semestre. 450 milhões a 500 milhões mais ou menos? Isso, 500 milhões para o segundo semestre só as 75 mil novas vagas custará de acréscimo de aporte do Tesouro 500 milhões de reais. Ou seja, com a decisão tomada via essa medida provisória, as 75 mil vagas estariam saindo do ônus financeiro do Tesouro Nacional e do Ministério e do Ministério da Educação. Isso. 468 milhões. 468 milhões. Que é a estimativa de custo das novas vagas ofertadas para o segundo semestre. Esse aí é aporte de... ano 400 milhões. A economia ano 400 milhões que podem reverter para as novas como... Se quiser fazer essa... 468... Das novas. Mas se você levar em consideração 220 mil vagas ofertadas esse ano, dá quanto? Dá em torno de 2 bilhões 220 mil novas vagas. Dá mais ou menos em torno de 20%. A economia gerada será mais ou menos 20% da oferta de novas vagas para o exercício de 2016. Bom, gente, eu acho que eu esclareci tudo. Tem alguém alguma outra dúvida? Ok, então, obrigado a vocês, boa tarde e bom final de semana para todos. Muito obrigado. Você assistiu ao vivo a entrevista coletiva concedida pelo Ministério da Educação sobre o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. O ministro Mendonça Filho anunciou que serão liberados 4,7 bilhões dos 6,4 bilhões de reais que haviam sido contingenciados pelo governo anterior. Mendonça Filho afirmou que pediu ao presidente em exercício Michel Temer uma revisão dos cortes ao orçamento da pasta da educação, pois eles comprometeriam a execução de programas como o FIES, por exemplo. Ele também anunciou que foi publicada hoje medida provisória que altera todas as taxas administrativas para que o FIES seja gerido pelos bancos que eram de responsabilidade do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e passam a ser compartilhadas com as instituições privadas de ensino superior. O ministro Mendonça Filho disse ainda que o governo quer ampliar em mais de 220 mil vagas a edição do FIES para 2017. Lembrando que de hoje até o dia 21 de julho os candidatos pré-selecionados no FIES devem concluir a inscrição referente ao segundo semestre deste ano. Nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.